Olá! Interrompemos esse encontro de amigos e familiares para ouvir uma música do amado Batista! Sempre quando eu chego em casa, ela já me espera no portão Para, para! E não é bem isso que temos para hoje! Ai, ai, blu-glu, pegadinha no balão do... Ai, 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 avestruz, avestruz, avestruz... Letícia, lembra em 2007, quando eu te incomodava no Orkut? Depois começamos a conversar pelo MSN Foram assim por três longos meses, não é mesmo? E você, definitivamente, não queria nada comigo Marcavamos o encontro e você nem sequer aparecia Ela me deu o bobo Mas certo dia, até que enfim, você resolveu aceitar o meu convite E ai, você não resistiu ao charme do bonitão aqui E começamos a ficar Ficamos durante um ano Foi quando damos dois passos importantes nas nossas vidas Abrimos a loja em Coronel Vivida E fomos morar junto do lado da casa do meu pai em Chupinzinho Indo trabalhar de Brasília, de uma cidade a outra todo dia Aí passou um tempo E fomos morar no porão da casa da Dona Geni Em Coronel Vivida Aonde tinha um papagaio ciumento Que não deixava nem sequer eu chegar perto de você Voltamos para Chupin E não foi por causa do papagaio, não E fomos morar lá na casa da Dona Elina Por dois anos Enquanto sonhávamos em ter a nossa casa Que hoje está quase pronta Para daí nós casarmos Aí surgiu o presente mais especial e lindo de nossas vidas A Bianca Poxa, quantas coisas já passamos juntos Nesses quase nove anos, hein Leti E hoje, dia em que você comemora seus 25 anos Eu tenho duas coisas importantes para te falar Letícia, meu amor A primeira É que quero te desejar toda a felicidade do mundo E dar os parabéns pelo seu aniversário E a segunda Bem, a segunda Já que você sempre me cobra que eu nunca fiz o pedido Então lá vai Letícia, meu amor Você aceita se casar comigo? Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Coisa de frente, mãe E ela é feliz E a tua vida é confusso Mas lá no fundo ela sabe o que é É verdade Letícia, mulher Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá